Depoimentos de militares reforçam suspeitas de envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro em trama golpista. Presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, disse que foi pressionado para contestar resultado das urnas eletrônicas. Receita Federal recebeu mais de um milhão e meio de declarações do imposto de renda no primeiro dia de prazo para entrega dos ajustes. Bancos de todo o país começaram mais um mutirão para renegociar com consumidores em dificuldades para pagar as contas. Primeiro-ministro de Israel aprovou os planos militares para a invasão da cidade de Rafá, no sul da faixa de Gaza. Russos foram às urnas com o favoritismo do presidente Vladimir Putin para a conquista de um novo mandato. Estudo apontou que mais de 40% da população mundial enfrenta algum tipo de distúrbio neurológico. E no meio do calorão que fez hoje em todo o país, a cidade de São Paulo bateu recorde de temperatura para um mês de março. Agora no Jornal das 22. Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Novas declarações de militares deram novos indícios de um possível envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro em uma trama golpista. O ministro Alexandre de Moraes retirou o sigilo de vários depoimentos, como o dos comandantes do Exército e da Aeronáutica, que deram detalhes sobre o plano de ação. Durante o depoimento à Polícia Federal, realizado no começo de março, o ex-comandante do Exército, General Freire Gomes, foi confrontado pelos investigadores sobre as falas do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, durante a reunião de Bolsonaro com outros ministros, que discutiu como impedir as eleições e a posse de Lula. Na oportunidade, o titular da Defesa criticou a atuação da Comissão de Transparência Eleitoral do TSE, da qual o Exército faz parte, e disse que a comissão é para inglês ver, que trata-se de retórica e ataque à democracia. Ao responder os investigadores, Freire Gomes, ex-comandante do Exército, disse que a fala de Paulo Sérgio é uma ilação e que a comissão técnica do Ministério da Defesa não evidenciou qualquer fraude no sistema eletrônico. A polícia também apresentou o texto do que seria o decreto do golpe, localizado no celular de Mauro Cid, que estabeleceria estado de sítio e operação de garantia da lei da ordem. Freire Gomes confirmou que se tratava do texto apresentado por Bolsonaro no dia 7 de dezembro de 2022 e afirmou que o documento foi entregue e lido por Felipe Martins, assessor especial da Presidência da República, que depois saiu do local da reunião. Segundo Freire Gomes, a reunião contou com a participação de Bolsonaro, do então ministro da Defesa, Paulo Sérgio, além dos comandantes Batista Júnior, da Aeronáutica, e almirante Garnier, da Marinha. O almirante da Marinha, Almir Garnier, teria se colocado à disposição do então presidente Bolsonaro para colaborar com o plano. Freire Gomes afirmou ainda que o brigadeiro Batista Júnior também se posicionou contrário. O general afirmou que, em geral, as reuniões realizadas com Bolsonaro contavam apenas com a presença dos comandantes das forças, mas que, em alguns desses encontros, Anderson Torres participou e atuou dando suporte jurídico. Freire Gomes também disse à Polícia Federal que esclareceu a Jair Bolsonaro que, do ponto de vista militar, não havia o que fazer com relação ao resultado das eleições e que as forças do Exército não atuariam em tais situações. Disse ainda que qualquer atitude, conforme as propostas apresentadas, poderia resultar na responsabilização penal de Bolsonaro. O STF divulgou a íntegra do depoimento do general Freire Gomes depois que o ministro Alexandre de Moraes retirou o sigilo sobre o documento, que faz parte do inquérito que apura tentativa de golpe de Estado para manter Bolsonaro na presidência. Depois que trechos dos depoimentos prestados à Polícia Federal começaram a vazar na imprensa, Moraes determinou que as declarações de todos os investigados fossem liberadas. Entre elas, a de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, dos outros comandantes das Forças Armadas e do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Aqueles que ficaram em silêncio no depoimento à Polícia Federal, como foi o caso do ex-presidente, não apresentaram nenhuma versão dos fatos. Já os que resolveram responder os investigadores apresentaram detalhes que podem complicar os outros envolvidos. O brigadeiro Batista Júnior confirmou vários pontos do depoimento de Freire Gomes. Reiterou que Anderson Torres agiu como consultor jurídico para o plano do golpe e disse que o ex-comandante do exército, Freire Gomes, foi contra a ideia e chegou a ameaçar Bolsonaro, dizendo que o prenderia se ele não desistisse do plano golpista. Batista afirmou também que, reiteradamente, Bolsonaro foi informado de que não houve fraude nas eleições e foi aconselhado de que seria necessário reconhecer o resultado das urnas para acalmar o país. O comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, afirmou à Polícia Federal que esteve em uma reunião realizada com o presidente da República, com os chefes das forças, com o ministro da Defesa e com o advogado-geral da União, Bruno Bianco, no dia 1º de novembro, após as eleições. Bolsonaro questionou se haveria algum ato jurídico que poderia ir contra o resultado das eleições e foi respondido pelo AGU que as eleições foram realizadas de forma legal e não cabia alternativa jurídica para contestar o resultado das urnas. Batista Júnior também afirmou que, depois do segundo turno, esteve diversas vezes no Palácio da Alvorada, onde encontrou Bolsonaro. O ex-comandante disse que Bolsonaro estava resignado com o resultado das eleições, mas que, a partir do dia 14 de novembro, se mostrou esperançoso em reverter o resultado do pleito. O brigadeiro afirma ainda que foi pressionado para participar de um golpe de Estado, tanto pelas redes sociais quanto por parlamentares, e citou Carla Zambelli. O então comandante da Aeronáutica teria encontrado a deputada em um evento da FAB e Zambelli teria dito que ele não poderia deixar Bolsonaro na mão. Ele afirma que respondeu à deputada que entendeu a mensagem, mas que não admitiria qualquer proposta de legalidade. Pelas redes sociais, Carla Zambelli disse que não sabia que generais de alta patente aceitavam pressão de uma deputada de baixo clero. O advogado do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, divulgou um comunicado onde o seu cliente reafirma que não participou de qualquer reunião com o presidente Bolsonaro e os comandantes militares da época para tratar de medidas antidemocráticas. O ex-ministro da Justiça, citado de modo genérico, é vago por duas testemunhas. Esclarece que houve grave equívoco nos depoimentos prestados. Por isso, vai requerer novos depoimentos e uma eventual acariação, além de outras providências necessárias à elucidação do caso. E afirmou que mantém sua postura cooperativa com as investigações e seu compromisso inegociável com a democracia. E a deputada federal do PL de São Paulo, Carla Zambelli, foi mais uma vez citada e irônica ao afirmar pelas redes sociais que não sabia que generais de alta patente aceitavam pressão de uma deputada de baixo clero. De acordo com outro depoimento revelado hoje, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, informou à Polícia Federal que foi pressionado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a questionar urnas eletrônicas no Tribunal Superior Eleitoral. Pouco menos de um mês após o depoimento de Valdemar Costa Neto, só agora o ministro Alexandre de Moraes, relator da investigação no Supremo Tribunal Federal, levantou o sigilo do testemunho. O arquivo mostra que Valdemar afirmou ter sofrido uma pressão interna, tanto pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, quanto por deputados do Partido Liberal, para entrar com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral para questionar o resultado do segundo turno das eleições de 2022. Contudo, segundo o próprio presidente do partido, nunca foi apresentado nada consistente que provasse de fato as fraudes nas urnas. Ainda de acordo com Valdemar, a pressão para dar entrada no processo teve início após o vazamento do relatório produzido pelo Instituto Voto Legal, contratado pelo partido para fiscalizar o andamento das eleições. O documento apontou supostos problemas nos modelos de urna lançados antes de 2020, que tem um número de série único, mas nada que realmente comprovasse de fato a lisura das urnas eletrônicas. Mesmo assim, um pedido de revisão foi feito pelo partido. Durante esse período de análise, o Instituto Voto Legal recebeu um milhão de reais do PL para fazer esse trabalho. Vale ressaltar que após a derrota de Bolsonaro na corrida eleitoral, o partido do ex-presidente pediu a anulação dos votos de quase 280 mil urnas eletrônicas, alegando que houve mau funcionamento do sistema. Por entenderem que o partido estava agindo de má fé, o TSE multou o Partido Liberal em quase 23 milhões de reais. Durante o seu depoimento, o presidente do PL foi questionado sobre suas visitas a Bolsonaro na reta final das eleições. A PF acreditava que pudesse ser para tratar desses temas sobre as urnas, mas Valdemar afirmou que as visitas eram só para checar o estado de espírito do então presidente da República. No final do depoimento, Valdemar Costa Neto ainda negou ter tomado conhecimento ou participado de reuniões supostamente golpistas. O aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, suspendeu suas atividades hoje à tarde por falta de energia. As operações de pousos e decolagens foram interrompidas por mais de uma hora. A Aena, empresa que administra o aeroporto, confirmou uma falha no abastecimento externo e informou que a concessionária de energia foi acionada para resolver o problema. Duas aeronaves ficaram paradas na pista de táxi por falta de comunicação com a torre de controle. O terminal onde os passageiros aguardavam os voos não foi afetado porque os geradores foram imediatamente ligados. E veja a seguir, a Receita Federal recebeu mais de um milhão e meio de declarações do imposto de renda no primeiro dia de prazo para a entrega dos ajustes. E ainda, bancos de todo o país começaram mais um mutirão para renegociar com consumidores em dificuldades para pagar as contas. 67 milhões de brasileiros com as contas atrasadas têm uma nova oportunidade para fazer acordo e tirar o nome da lista vermelha de devedores do Banco Central. Até o dia 15 de abril, os bancos do país inteiro estarão participando de um novo mutirão de ajustes com várias vantagens. O mutirão nacional vai renegociar dívidas de cartão de crédito, cheque especial, consignado e crédito pessoal com condições especiais em bancos de todo o país. Nesse mesmo período do ano passado, o mutirão renegociou mais de 2 milhões de contratos com os consumidores. As renegociações de dívidas incluem redução de taxas, migração para outras modalidades de crédito mais baratas, extensão dos prazos e alteração nas condições de pagamento, enfim, são várias possibilidades para renegociar os valores devidos. A negociação pode ser feita direto com a instituição financeira credora em seus canais oficiais ou então pelo portal consumidor.gov.br. Na página do mutirão 2024, no endereço meubolsoendia.com.br, o consumidor encontra o passo a passo para negociar. Na plataforma, também tem orientação financeira e acesso a outros canais, como o sistema do Banco Central, que possui aí as informações das dívidas em nome de cada consumidor. Qualquer pessoa pode negociar as dívidas em atraso, com exceção daquelas que possuem bens dados como garantia. Entre as instituições financeiras participantes estão o Banco do Brasil, o Banco Carrefour, o BMG, o Bradesco, Caixa Econômica Federal, entre outros. O mutirão de negociação e orientação financeira, promovido pela FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, em parceria com o Banco Central do Brasil e a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, além dos PROCONs de todo o país, vai até o dia 15 de abril. E neste dia do consumidor, além de planejar bem as compras, é preciso tomar cada vez mais cuidado com os golpes que mudam a todo momento, tanto pela internet como também nas lojas físicas. Segundo o PROCON de São Paulo, o consumidor deve avaliar se a compra, ainda que de um item, em promoção não irá comprometer o orçamento e se realmente precisa deste produto. Sem contar que é fundamental pesquisar os preços antes e avaliar se realmente houve o desconto. Muitas vezes, as empresas aumentam o valor dos produtos na véspera da data comemorativa e em seguida baixam para simular um desconto. Essa maquiagem de preço também é uma prática proibida e frequentemente alertada pelos PROCONs do país. Uma alternativa é usar aplicativos de monitoramento de preços em centenas de lojas, como Buscapé ou Cotei, que fornecem um gráfico com os preços de um produto específico nos últimos meses. Esses aplicativos também costumam notificar o consumidor quando o preço diminui em algum site. Se for comparar preços em sites diferentes, preste atenção se é o mesmo produto com as mesmas especificidades, já que diferenças de tamanho ou potência, por exemplo, impactam no preço. A análise de pesquisa desses itens pode evitar uma série de problemas e reclamações posteriores. Análise todos os detalhes do preço antes de fechar a compra. Segundo o PROCON São Paulo, é importante que o consumidor avalie todos os detalhes que compõem o preço, como o valor do frete e outros serviços vinculados, como as taxas de juros nas compras parceladas. Muitas vezes, o menor preço oferecido é para pagamento à vista, feito geralmente em PIX ou por boleto bancário. Também é comum encontrar um produto com o preço menor, mas com o valor do frete mais alto. Faça as contas para ter certeza de que você vai pagar menos. O consumidor precisa estar atento às ofertas e principalmente ao valor dos produtos desejados. E assim, você pode fazer boas compras e sem ter dor de cabeça no futuro. Começou hoje a entrega da Declaração do Imposto de Renda deste ano. Quem está obrigado a prestar contas poderá enviar o documento até o dia 31 de maio. Até às 5 horas da tarde, mais de um milhão e meio de documentos já haviam chegado à Receita Federal. Todos os brasileiros que receberam rendimentos tributáveis como salário, aposentadoria e pensão do INSS ou de órgãos públicos, superiores a R$ 30.639,90, uma média de R$ 2.553,33 por mês, devem prestar contas ao leão. Os contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ 200 mil ou que tinham, em 31 de dezembro de 2023, bens e direitos a partir de R$ 800 mil, também terão que prestar contas. Já os contribuintes com bens no exterior, em empresas ou contas fora do país, que optarem por atualizar valores de bens, também devem prestar contas. Uma das novidades deste ano será um robô disponibilizado no site da Receita Federal, que irá informar quem precisa declarar o imposto de renda. Os trabalhadores, aposentados e pensionistas que receberam até dois salários mínimos por mês em 2023, estão isentos. Já o contribuinte, obrigado a declarar que perder o prazo, vai pagar uma multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido. Também foi liberado às 8 horas da manhã desta sexta-feira, o aplicativo Meu Imposto de Renda para Tablet ou Celular, atualizado para declarar o imposto deste ano, assim como a possibilidade de fazer a declaração online pelo portal ECAC, que é o Centro Virtual de Atendimento da Receita. As restituições serão pagas em cinco lotes, a partir do dia 31 de maio. O último deles será liberado em setembro. A cota única ou a primeira parcela de pagamento de quem deve imposto de renda vence no dia 31 de maio. As outras parcelas poderão ser pagas até o último dia útil de cada mês. E no caso da restituição, existe uma lista de prioridade para o pagamento. Primeiro, receberão a restituição idosos com 80 anos ou mais. Na sequência, é a vez dos idosos com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência e com doença grave. Depois, dos contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério. Na quarta etapa, serão pagos os contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber a restituição por PIX. Após todos esses grupos, será a vez dos demais contribuintes. O primeiro lote será pago no dia 31 de maio, o segundo no dia 28 de junho, o terceiro no dia 31 de julho, o quarto no dia 30 de agosto e o quinto e último no dia 31 de setembro. Mesmo com a atualização da tabela do Imposto de Renda, a Receita espera receber 43 milhões de declarações este ano. No ano passado, foram mais de 41 milhões de declarações. O maior número da história. Iniciando 2024 com desempenho bem melhor do que o esperado, o setor de serviços registrou a terceira alta seguida em janeiro. Segundo os dados, essa alta se deu após um impulso de cinemas e streamings por conta das férias escolares. Com isso, o volume de serviços aumentou 0,7% em janeiro, na comparação com o mês anterior. Nos três meses de ganhos, o setor acumula alta de 1,9%. Por ser um importante pilar da economia, os serviços vêm sendo favorecidos no Brasil por um mercado de trabalho aquecido e uma inflação sob controle, embora não venha mostrando o grande fôlego. O Brasil criou 90 mil empregos com vaga de carteira assinada em janeiro, o dobro do que no mesmo mês do ano passado. O resultado, que ficou acima de todas as expectativas, foi puxado pelo setor de serviços e depois pela indústria. O destaque negativo foi o comércio, onde houve mais fechamento do que abertura de vagas. No acumulado no período de um ano, o saldo está em um milhão e meio de novos trabalhadores, com salário inicial de pouco mais de R$ 2.100. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, após a divulgação de dados de inflação ao longo da semana, os investidores estão agora na expectativa pela reunião dos Comitês de Política Monetária no Brasil e nos Estados Unidos na próxima quarta-feira. Com isso, o dólar fechou em alta de 0,22%, cotado em R$ 4,99 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,74% aos 126.742 pontos. Os frigoríficos brasileiros processaram volumes sem precedentes de frango e suínos e registraram o segundo maior nível de abate de bovinos da história, de acordo com dados de 2023 divulgados pelo IBGE. O abate de gado foi mais de 34 milhões de cabeças, um crescimento de 14%, continuando o movimento de alta do ano anterior. Mesmo com o aumento do abate de gado no ano passado, o Brasil ainda possui um dos maiores rebanhos do mundo, com mais de 230 milhões de cabeças. Além disso, o país exportou cerca de 2 milhões de toneladas de carne bovina in natura, outro recorde histórico. Os novos números confirmam que o Brasil está bem posicionado para manter ou expandir sua participação no comércio global de carnes. Vale lembrar que o nosso país é o maior fornecedor de carne bovina e de frango do mundo e o quarto maior de carne suína. Os frigoríficos brasileiros atendem a centenas de clientes em todo o mundo, sendo que a China e o Oriente Médio estão entre os principais destinos de exportação da carne produzida no país, que é uma potência também no fornecimento de grãos. E veja a seguir. Primeiro-ministro de Israel aprovou os planos militares para a invasão na cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza. E também os russos foram às urnas para três dias de votação com o favoritismo do presidente Vladimir Putin para a conquista de um novo mandato. O STF formou maioria para absolver o primeiro réu acusado de participar das manifestações no dia 8 de janeiro em Brasília. O morador de rua Geraldo Felipe da Silva, de 27 anos, foi até lá ver o que estava acontecendo e acabou preso junto com todo mundo. O voto do ministro Alexandre de Moraes pede a absolvição de Geraldo Felipe da Silva, acusado pela Procuradoria-Geral da República de participar dos atos de 8 de janeiro. No dia das invasões à sede dos três poderes, Geraldo estava em situação de rua. A defesa do réu alegou que, no momento da manifestação, ele foi cercado e não participou dos atos antidemocráticos. O entendimento foi acatado por Alexandre de Moraes, relator da ação, que foi seguido pela maioria dos ministros do STF. Essa é a primeira vez que um réu acusado de participar do 8 de janeiro será absolvido. O julgamento ocorre no plenário virtual, que avalia o caso de outros 14 réus. Com relação a essas outras pessoas, Moraes votou pela condenação com penas que variam de 11 a 17 anos de prisão. Todos respondem pelos crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e deterioração do patrimônio público. Muitas vezes, a sensação de coceira na garganta termina em um pigarro. Parece uma tosse que não se completou, incomoda, mas existem maneiras de evitar, sempre com a orientação de um especialista. Coceira, incômodo e até mesmo pigarro. Você já deve ter sentido aquela sensação estranha na região da garganta ocasionada por um destes fatores. Sim, muito pigarro na garganta. Incomoda? Incomoda. Geralmente, já tentou buscar assim para poder saber o que é? Não, minha irmã falou que eu tenho que fazer exame, depois eu vou fazer. Vai correr atrás, né, para poder ver se tem algum probleminha. Aham. Geralmente é mais quando está gripado ou o quê? Às vezes é um pigarro direto que dá. É que minha edição de família já tem esse problema. Mas é o seguinte, de vez em quando eu sinto, mas bem difícil. Só quando eu, né, a vez eu estou gripado, essas coisas. Acaba incomodando. É. E eu que já sou louco, né, fica pior. Os pigarros são comuns e são inúmeras as causas que acarretam o problema. Segundo a otorrinolaringologista, doutora Clara Mônica. O pigarro, ele vai desde uma inflamação simples da garganta, por exemplo, uma faringite, um amidalite, ou às vezes a pessoa amanhece com a garganta irritada por uma questão de mudança climática. Há também, há casos de refluxo, que a gente chama de refluxo laringofaringeo. É quando a acidez sobe do estômago para o esôfago e para a garganta e dá essa sensação de pigarro, né, a sensação de bolo na garganta que as pessoas falam, bolo que não desce. E também o pigarro é muito comum nos pacientes que fumam, né, por longos períodos. Nesses casos, quando o pigarro é persistente, a gente tem que fazer realmente uma investigação. Eu costumo sentir muita pigarro na garganta, tem refluxo, sinto falta de ar, sinto a pressão alta muito. A questão da garganta é direto, então? Direto. Já chegou a fazer algum exame, alguma coisa assim? Já fiz, já fiz tudo. E aí deu o que mesmo? Deu alergia. Infecções respiratórias e condições do ambiente também influenciam. É preciso ficar atento caso se prolongue por muito tempo. Porque o ar, ele acaba desidratando as vias aéreas, então é muito importante estar sempre bebendo água, aumentando a hidratação, utilizar um umidificador, se necessário, porque ele acaba ressecando a garganta e dá a sensação também de pigarro, de coceira na garganta e dessa irritação mesmo que incomoda o paciente. A hidratação é a melhor aliada contra os efeitos na garganta. Água, com certeza, sempre, para todos os casos. Então, você aumentar a hidratação, manter ingestas de água, principalmente agora no verão, que a gente utiliza muito mais ar-condicionado, fica muito mais preso no ar-condicionado. Mas um fator principal, quando a gente pensa em refluxo, que é uma das causas mais comuns do pigarro, é diminuir a ingesta de cafeína. Não só o café em si, mas refrigerantes, chás que tenham cafeína, alimentos muito condimentados, muito apimentados, frituras, evitar comer e em seguida deitar. Então, isso também já ajuda bastante a diminuir esse pigarro. Para verificar se o pigarro pode indicar alguma doença mais grave, podem ser necessários exames a fim de um diagnóstico preciso. Portanto, busque por um especialista. O paciente tem que passar pelo médico otorrino-laringologista para fazer toda a investigação e fazer um exame, uma videolaringoscopia para olhar essa laringe, olhar bem essa garganta, olhar as cordas vocais e uma atenção principal são os pacientes que fumam. Nesses casos, o pigarro tem que ser logo visto pelo médico otorrino-laringologista pelo risco de câncer mesmo de laringe. Começaram hoje as eleições presidenciais na Rússia. Até domingo, os eleitores poderão depositar os seus votos em todo o país. O resultado do pleito deverá garantir mais seis anos de poder a Vladimir Putin. Os russos vão às urnas para confirmar aquilo que já é óbvio para todos. Mais uma reeleição de Vladimir Putin, ainda mais no cenário político atual da Rússia. Os outros três candidatos que disputam o pleito são considerados apenas fantoches. Estão ali apenas para dar um ar de democracia e lisura nas eleições, já que eles votaram a favor da guerra na Ucrânia no parlamento e até mesmo deram declarações públicas de apoio ao atual presidente, que já se perpetua no poder há 24 anos. A maior parte dos políticos de oposição foi presa e alguns deles morreram em circunstâncias obscuras, como Alexei Navalny. Nas eleições atuais, haviam outros dois candidatos opositores de Putin. Boris Nadidzin, de centro-direita, e Yekaterina Duntzkova. Pelas normas, eles deveriam apresentar 100 mil candidaturas de apoio para se candidatarem. O que foi feito? Mas a comissão eleitoral afirmou que encontrou defeitos nos formulários de Yekaterina. E ela resolveu apoiar o Boris. Só que a comissão central eleitoral invalidou milhares de assinaturas que ele apresentou. Desde Joseph Stalin, na época da União Soviética, nunca um presidente russo ficou tanto tempo no cargo. Ao ser eleito no próximo domingo, que a imprensa internacional já dá como certo, Putin terá a chance de ultrapassar os quase 30 anos de Stalin no comando, já que em 2020 ele mudou a Constituição para poder ficar no cargo até 2036. Na prática, Putin não permite que opositores reais disputem eleições contra ele. E até mesmo que alguém se levante contra seu governo. A promotoria do país já decretou que qualquer manifestação durante o período de votação é ilegal e está sujeita à punição. Nesta manhã, pouco depois da abertura das urnas, uma mulher foi presa após jogar tinta contra uma urna em um dos locais de votação de Moscou. Ainda assim, a esposa de Alexei Navalny, Yulia Navalny, convocou um grande ato de protesto na capital russa no próximo domingo. As eleições no país acontecem em um momento de avanço das tropas de Moscou na Ucrânia, que estavam praticamente no mesmo lugar desde março do ano passado. O exército de Putin ocupa atualmente mais de 20% do território ucraniano. Algumas urnas de votação para a eleição presidencial foram instaladas em algumas dessas áreas, que Putin reivindicou ter anexado. Em uma delas, na região de Kherson, no sul, a Ucrânia bombardeou um dos locais de votação. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aprovou os planos de ação em Rafah. As forças de segurança israelenses estão se preparando para o lado operacional e para retirada da população. O presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, pediu que os líderes mundiais bloqueiem a operação para evitar outro massacre. A região de Rafah, no sul de Gaza, abriga cerca de 1 milhão e 500 mil palestinos e a comunidade internacional teme que um ataque israelense em larga escala resulte em um massacre sem precedentes desde o início da escalada da guerra Israel-Palestina, em outubro do ano passado. Até o momento, os ataques das forças israelenses já mataram mais de 31 mil palestinos. Ainda de acordo com uma das fontes consultadas, os batalhões de Rafah teriam menos capacidades operacionais do que os dois que permanecem em Gaza, pois teriam como atividade principal controlar o contrabando na fronteira. Há também uma expectativa de que os reféns sequestrados em 7 de outubro do ano passado possam estar em túneis sob a cidade, que também são cogitados como paradeiro de Yassani Wah, líder do grupo terrorista. Os planejadores israelenses entendem que uma entrada em Rafah é inevitável, pois a cidade abrigaria quatro dos seis batalhões do Hamas que permanecem em operação plena. combatentes do Hamas atuam em outras regiões, mas operam em formato de células terroristas e não mais obedecendo a cadeia de comando e hierarquizadas. O impacto de uma operação militar terrestre em Rafah é desconhecida, mas vista com preocupação da comunidade internacional. Com o resto da faixa de Gaza devastada após cinco meses de guerra, um novo deslocamento de pessoas seguiria para destino incerto. Mesmo na cidade, ainda livre de uma invasão, os impactos da guerra são evidentes. No começo de fevereiro, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados do Oriente Médio, além de denunciar a severa falta de suprimentos básicos, reportava surtos de doenças, como sarna e a disseminação de piolhos, em razão da aglomeração de pessoas e a falta de padrões básicos de higiene. O cálculo da agência era de um chuveiro disponível para cada duas mil pessoas e um banheiro para cada 500 pessoas. O exército de Israel negou ter atirado ontem contra os palestinos que aguardavam por uma ajuda humanitária na faixa de Gaza. Mas não só negaram, como também culparam o grupo terrorista Hamas de abrir fogo contra o seu próprio povo. Na ocasião, mais de 20 pessoas morreram e outras 100 ficaram feridas. Os israelenses disseram que, para chegar nessa decisão, tiveram que fazer uma apuração detalhada. Mas tudo isso vai contra o que os palestinos afirmaram, colocando Israel como o principal culpado pela tragédia. Um navio de ajuda humanitária com 200 toneladas de comida chegou à faixa de Gaza. Foi o segundo a chegar ao local. Desta vez, foi uma embarcação espanhola Open Arms, que passou por um corredor marítimo até a região onde muita gente passa fome, enquanto mantém a esperança de um cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas. A previsão é de entrega de 37 milhões de refeições aos moradores da faixa de Gaza. Um segundo navio, ainda maior, partiu dos Estados Unidos com suprimentos e a previsão é que chegue na próxima semana. Por trás da missão de ajuda humanitária está a organização não governamental World Central Kitchen. E veja a seguir. Estudo apontou que mais de 40% da população mundial enfrenta algum tipo de distúrbio neurológico. E veja também, no meio do calorão que fez hoje em todo o país, a cidade de São Paulo bateu recorde de temperatura para o mês de março. Mais de 40% da população mundial hoje tem um problema neurológico, desde uma simples enxaqueca até acidentes vasculares. A conclusão é de um estudo feito por cientistas do mundo inteiro em mais de 200 países. E a situação agravada por sequelas e doenças, como a Covid, está ficando cada dia pior. O Global Birdies, Instituto Internacional de Métricas em Saúde, subiu de 15 para 37 o número de doenças de distúrbios neurológicos, entre elas as complicações pós-Covid-19. O relatório traz dados de 204 países. Em 2021, mais de 3 bilhões de indivíduos no mundo foram afetados por distúrbios neurológicos. E embora as mortes por esses diagnósticos tenham caído 33,6% nos últimos 31 anos, a contagem de incapacitados subiu 18,2% no mesmo período, indicando uma crescente nos custos com equipamentos médicos, cuidados, remédios e tratamento multidisciplinar para essas pessoas. Na região das Américas, da Organização Mundial da Saúde, que compreende 51 países e territórios, a principal preocupação apontada pela pesquisa é quanto à falta de preparo para o envelhecimento da população. Em 2019, o AVC foi a segunda principal causa de morte nessas localidades. E as doenças como Alzheimer e outras demências foram a terceira. As internações em decorrência de bronquiolite têm crescido de forma significativa no país. De forma geral, as altas mais expressivas foram registradas no Nordeste, onde o número mais que dobrou entre 2022 e 2023. A bronquiolite é uma doença que afeta diretamente as ramificações dos brônquios, canais que transportam oxigênio para o pulmão. O agente por trás desse cenário é o vírus sensicial respiratório. Esse vírus não causa só a bronquiolite, como também quase metade das pneumonia. E a preocupação com ele tem aumentado nas autoridades de saúde brasileiras. Isso porque, em um levantamento realizado pela farmacêutica AstraZeneca, feito com base em dados do Ministério da Saúde, mostra que na comparação de dados entre 2022 e 2023, no Brasil inteiro houve um aumento considerável dessas infecções. As altas mais expressivas foram registradas no Nordeste, com destaque para Alagoas e Sergipe, com alta de 113%. Já na região Norte, o Amapá teve a mais expressiva, com 72%. Os estados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste também registraram alta nas internações devido a bronquiolite no período, mas de forma menos intensa. No Centro-Oeste, o destaque foi Goiás, onde houve uma escalada de 59% das internações. De acordo com o documento, esse cenário pode estar relacionado ao período de volta às aulas. Os sintomas da doença são muito parecidos com os de um resfriado. De acordo com o Ministério da Saúde, os mais comuns são febre baixa, dor de garganta, cabeça e nariz escorrendo. Não há um tratamento específico para VRS, principal vírus causador da doença, nem contra a bronquiolite. Por isso, o cuidado é focado na redução dos sintomas a partir da hidratação e do fornecimento de oxigênio. E para prevenir a doença, é um tanto quanto complicado, já que, como ele é um vírus, é necessário cuidados pontuais, como evitar contato com pessoas contaminadas e reforçar cuidados básicos de higiene, como lavagem frequente das mãos e objetos potencialmente contaminados, como brinquedos com água e sabão. O conhecimento é quase unânime. De cada dez homens, nove sabem que as mulheres estão sobrecarregadas com os serviços domésticos e o trabalho fora de casa, além de terem menos oportunidades de trabalho. De acordo com a pesquisa do Instituto Locomotiva Question Pro, os entrevistados concordam que as mulheres se preocupam mais do que os homens com o acúmulo de atividades. E mostrou claramente que a sobrecarga enfrentada pelas mulheres não é apenas sentida por elas, mas também reconhecida pelos homens. O resultado aponta para um esforço desproporcional imposto às mulheres, tanto no ambiente doméstico quanto no profissional. O desafio agora é para que como a sociedade pode mudar esses hábitos e práticas que perpetuam essa situação e sejam abandonados. O desequilíbrio entre homens e mulheres na divisão do trabalho doméstico e parental e nos cuidados com outras pessoas é um dos fatores que pressiona as mulheres e de forma desigual. Elas dedicam, em média, 21,4 horas semanais às tarefas domésticas, enquanto eles, quase metade disso. A sobrecarga de trabalho doméstico e a jornada excessiva de trabalho foi a segunda causa de descontentamento mais apontado por mulheres na pesquisa. E metade das mulheres brasileiras afirmaram já terem sofrido violência doméstica e familiar. O levantamento mostrou que a violência contra a mulher é maior na região norte do país, principalmente no Amazonas e no Amapá. De acordo com pesquisas, apenas 20% das mulheres brasileiras têm conhecimento total sobre a Lei Maria da Penha e seus direitos. E entre elas, apenas 13 em cada 10 entrevistadas afirmam já terem solicitado medidas protetivas previstas na lei. Os dados foram publicados pelo Mapa Nacional da Violência de Gênero. E começou hoje o pagamento do abono salarial para quem nasceu em fevereiro. Os valores variam de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano base de 2022. Ao todo, será pago quase R$ 1,8 bilhão. Os trabalhadores que têm conta corrente ou poupança na Caixa vão receber o crédito automaticamente na conta do banco. Para os outros beneficiários, os depósitos serão feitos via poupança social digital. O Ministério da Saúde informou hoje que o número de casos de dengue no Brasil este ano passou de 1,6 milhão, mais do que durante todo o ano passado e apenas 4 mil atrás de 2015, quando foi registrado o maior número da doença no país. Embora situação alarmante, a maioria das pessoas não enfrenta a fase mais grave da doença. A cidade de São Paulo teve hoje o dia mais quente da história para o mês de março. Os termômetros da Estação Meteorológica da Universidade de São Paulo, na Água Funda, região sudeste da cidade, marcaram incríveis 35,5 graus de máxima. A USP afirmou que essa foi a maior temperatura em 91 anos, ou seja, desde quando as medições começaram a ser feitas no local. Mas o recorde mal foi batido e a previsão é de que seja quebrado neste final de semana. Essa onda de calor fez o Instituto Nacional de Meteorologia emitir um sinal de alerta vermelho para cinco estados do país. Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e o interior de São Paulo. Nestes locais, o calor vai ser tão grande que poderá colocar a saúde das pessoas em risco. O alerta vale até o final da tarde de amanhã. E tem algo que é quase impossível, encontrar alguém que não goste de um bom sanduíche. São diversos recheios, temperos e, é claro, sabores. Cada pessoa costuma ter a sua opção favorita, mas existem três que são famosos em todo o mundo. E que acabam sendo bons causadores de brigas na hora de tentar escolher qual deles é o melhor. Eles são um dos pratos mais famosos do mundo. E cada país costuma ter o seu favorito, ou até o mais famoso. No Brasil, a celebridade é o sanduíche de Bauru. Ele sempre vem acompanhado de rosbife, queijo e algumas fatias de tomate. Só de lembrar já dá aquela água na boca. Mas nem com essa explosão de sabores, nosso país foi capaz de aparecer entre os três melhores do mundo. Não que isso seja ruim, para nós é até bom, já que existem novos sabores para serem descobertos. O ranking divulgado pelo Test Atlas listou aquilo que chamamos de Elite do Paladar. Mas vamos do menor para o maior. A terceira posição ficou com o Texas Brisket. Somente pelo nome já é possível descobrir de onde ele vem. Sim, do Texas, nos Estados Unidos, é claro. Ele é feito com peito bovino defumado. Mas é preciso ter paciência, porque o segredo está no tempo. São necessárias 11 horas para que ele defume lentamente em temperaturas baixas, até que ele chegue ao ponto ideal. Depois desse tempão, nós temos uma textura macia e um sabor incrível. Daí são colocadas duas fatias de pão, que geralmente são acompanhados de alguns molhos, para aumentar ainda mais o sabor. Na segunda posição está um lanche mexicano, chamado Tortas. É uma delícia que tem a cara do país. Ele vem com recheios que podem variar. Carne grelhada, frango desfiado, carne de porco, ou até mesmo opções vegetarianas, como o abacate. Mas além das proteínas, também aparecem outros ingredientes para dar mais sabor. Cebola, tomate, pimentão e tudo mais. E claro, como estamos falando do México, não pode faltar um molho bem picante. Tudo isso dentro de um pão levemente tostado. Tudo muito bom. Mas a primeira posição ainda supera. O sanduíche que vem lá do Vietnã conquistou os paladares de todos os cantos do mundo. Esse carrega um nome muito mais complicado. Se chama banh mi. É uma verdadeira mistura de culturas. Mas o coração do sanduíche está no pão. É uma baguete leve e crocante que vem diretamente da França. Dentro dela são adicionadas carnes que vão de porco assado ao frango grelhado. Às vezes, até mesmo um camarão. O banh mi geralmente carrega alguns vegetais como coentro, pepino ou pimentão. Uma característica marcante é o picles, que dá um toque especial para tudo isso. E para completar, uma verdadeira chuva de molhos. Então, bom apetite! E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite e fique na paz. Tchau. Boa noite e fique na paz.